Olá, meu nome é Felipe Monteiro e atuo como Product Owner na Compasso UOL. Hoje vamos falar sobre o tema definição de pronto e a sua importância para o Scrum Team e a organização. Você sabia que o framework Scrum é baseado no empirismo e no Lean Think? Isso significa que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisão com base no que é observado. Ou seja, o empirismo reforça que quanto mais vivenciamos na prática, mais amplo e profundo será o nosso conhecimento. Já o Lean Think reduz o desperdício e se concentra no essencial. Para o Scrum, o empirismo possui três pilares que são transparência, inspeção e adaptação. E hoje o nosso tema definição de pronto está diretamente relacionado a estes pilares. Para auxiliar nessa trajetória, o Scrum possui o que chamamos de artefatos do Scrum, que representam o trabalho ou valor para o fornecimento de transparência, além da oportunidade de inspeção e adaptação. Segundo o Gui Scrum, existem três artefatos oficiais, que são Product Backlog, Sprint Backlog e o Incremento. Cada um destes artefatos citados possui um compromisso para garantir que ele fornece informações que aumentem a transparência e o foco para o progresso. E é aqui que eu gostaria de chegar, pois o compromisso para o incremento é exatamente o que chamamos de definição de pronto. E o que é exatamente a definição de pronto? Se olharmos o dicionário, a definição de pronto consiste em algo inteiramente feito ou construído, terminado. Já segundo o Gui Scrum, a definição de pronto, ou também conhecida como de ou de definition of done, é uma descrição formal do estado do incremento quando ele atende as medidas de qualidade exigidas para o produto. Interessante, não é? E quem define ou cria a definição de pronto? Se a definição de pronto não for um padrão da organização, o time Scrum deve criar uma definição de pronto apropriada para o produto. Neste caso, gostaria de salientar aqui que o processo de criação de definição de pronto é um processo colaborativo, onde todos os membros do time Scrum devem participar. E na prática, Felipe, como isso funciona? Você pode citar alguns exemplos? Vamos lá, eu tenho diversos. Imagine você atuando em um projeto de desenvolvimento de software. Para você, o que seria uma funcionalidade de software pronta, ou um incremento pronto para ser lançado? Seria a funcionalidade desenvolvida por um programador? Seria a funcionalidade desenvolvida e com os testes unitários com cobertura mínima exigida? Ou, por fim, seria a funcionalidade desenvolvida com os testes unitários e também em ambientes de homologação e pronto para ser lançado em produção? É uma boa pergunta, não é? Outro exemplo. O time desenvolve a funcionalidade e considera pronta a entrega para você PO. Você, como PO, começa a realizar os testes e encontra diversos erros. Chega para o time e diz Vocês visualizaram esses erros? Vocês testaram isso? E a resposta imediata é Testamos somente no ambiente de desenvolvimento. Não testamos em homologação, muito menos em produção. É uma situação complicada, não é? O time estaria entregando algo que não funciona. Estes são exemplos de perguntas que a organização e o time Scrum devem discutir e levar em consideração ao criar a definição de pronto. Que é o documento formal do que é considerado pronto. É a organização. E se a organização não criar esse documento, é o time Scrum que deve criar esse documento. E aí, gostou? O seu time e a organização já possuem uma definição de pronto? Vai aqui uma dica. A definição de pronto é criada antes do início do desenvolvimento do produto. Em geral, antes mesmo da primeira sprint. No entanto, ela pode ser modificada e evoluir para atender as necessidades identificadas ao longo do projeto. Visando sempre a qualidade do produto. Muito obrigado. Até a próxima.